É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha-me, acerto, ó, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, Senhor, e me conhece, quebranta, quebranta o meu coração. transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como peço e se vê sinto, ó, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor, sonda-me, toma nossas vidas, sonda-me, transforma-me, transforma-me. Transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um marão que brilha a noite, como um monte sobre as águas. Como um abrigo no deserto, como flecha e acerto ao meu, quero ser os erros da madeira, e sacrava-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. E usa-me, quebranta-me, transforma-me, 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 O que é isso?